A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal é parte integrante da Operação Rodovida 2022-2023 e será executada em todo o Brasil com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais. A operação teve início nesta sexta-feira e termina na quarta. No Paraná, a fiscalização e o policiamento das rodovias serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos. Os policiais se revezarão ao longo das rodovias federais nos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito. Um dos principais focos será o combate à mistura de álcool com direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas e ultrapassagens em locais proibidos. As equipes da PRF estarão equipadas com etilômetros e qualquer motorista, independentemente da situação, será convidado a passar pelo equipamento.